Música Calma galera, a gente começa o vídeo Brother, não te esquece, bota logo o dedo nesse like Se você for novo aqui no canal, clique já em inscrever-se E para não perder mais nenhum vídeo novo aqui no canal Ative já suas notificações Tamo junto família, e se bora pro vídeo Música E aí mano, porra carai mano, você vê esses carros, bicho Que que esses caras arrumaram aqui nesse carro aqui Essa porra tá correndo demais Carai ó, qual é Pera ô Max, você jogou um saco de lixo aqui Na porta do carro, tira ali, na moral Ali, na porta do meu carro Ali ó, você jogou um saco de lixo e fica chutando Essa porra aí Deixa eu te falar, eu tava pensando Dar um rolê na cidade aí, pra tirar onda Nós somos pobres, a gente Quando tá ligado, quando aparecem umas paradas assim A gente tem que tirar a onda Os caras deixaram o carro com nós Deixaram o carro com nós Vão dar um rolêzinho Pô, esse saco de lixo aqui tá Tá tenso, vou até entrar aqui pela outra parte Pela outra porta Vai ser melhor Vou colocar só o prédio Vambora, vambora Acelera mano Mano, não precisa esticar também não Tá véi Ó, já entrando na contramão já Caralho, ó O Mac tá, tá sinistro no drift já Véi, ó Viado Eu tô viajando assim Cheguei aí ô Lucas Cadê você mano Você tá longe Cadê o Lucas Caralho Tá vindo aí Caralho, o carro do Lucas ali Como é que é o nome desse carro aí Parece um Lancer Ó, tô manjando no drift aqui Parou, parou, parou Vai, 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 vai mano Caraca, isso demora demais ô Mac Porra Ah, não quero tomar multa não Tem que tirar a placa do meu carro Bom, mas esse carro do seu tamanho Tá com medo de tomar multa? É Ué, tem que Não tá no seu nome o carro? Não tá no seu nome, pô Pode ficar tranquilo É, ó Cadê ele? Cadê o viado? Aqui, ó Ah, tava te esperando, pô Você passou voado Não, tô falando de você não É outro viado É, caralho Caralho Caralho, volta aí, véi Desmaiou a mulher, viado Caralho, a mulher deu uma fechada sinistra Aqui no Lucas, pô Então, mano Puta que pariu Os caras querem resistência, hein Tá louco, véi Porra, a mulher deu uma fechada sinibrutal, véi Do nada, ela fechou o cara, véi Filha da puta Mulher chapada, hein Tem uma cara no volante também, pela HT trouxa E aí, caralho Quase bati, viado Quase mesmo Tô só observando aqui, ó Tô olhando o Lucas e você ao mesmo tempo Retrovisorzinho aqui, até de bicho Matendo a distância do MEC, né Não é muito certa as ideias É, mano Opa, rampou, cê viu Caralho, cai tão forte que ele tá rampando nos morrinhos baixinho, ó Ele tá rampando Caralho, mano Difícil até controlar Ai, caralho, ai, caralho Nossa, véi, quase que eu Ai, porra Quase que eu bati de frente com a árvore, véi Ô, farola aqui, viado Vamo lá pra BR lá Vamo lá, vamo pra algum lugar que dá pra esticar, véi Caralho, é pra derrubar o ponto de cima de mim Tá louco, vou pegar aquele farol ali, nem fodei, véi Porra, cê deu esse contorno todo pra não pegar o farol? Ah, já sai mais que pegar BR também, né BR aqui embaixo, já Ué, me espera aí, pô Me espera aí, porque eu tô longe de vocês, né Caralho, parece que porra Que bug Pareceu que você voou no muro pra mim ali, véi Que que cê falou, Mac? Você manjou do drift agora, hein? Manjei, mano Tô de bicho no drift, tô aprendendo Os caras lá manjam Eu não vou dar drift aqui, não Porque aqui é a rua muito fechada, viado Não, mas aí que é adrenalina, pô Passar no meio dos carros fazendo drift Isso aí Aí é massa, viado É massa, doido Mas aí, só dá pra fazer com carro forte, mano Carro fraquinho de motor, não dá pra fazer, não Se a gente pegar 1.0, não dá pra fazer drift, não Caralho, acidente Caralho, cê viu o acidente ali, mano? Caralho Caralho, deixa eu dar uma ré aqui Caralho, a manhã capotou lindão, viado Caralho Caralho Caralho, que doideira, mano Oxe, caralho Os pessoal tão dirigindo que nem doido, véi E olha que a gente Gente que tá correndo, postando racha aqui E a gente não bate Os pessoal tão Andando de boa E tão capotando o carro, véi O cara é chato Caralho Olha aí, vamos comentar Aqui na BR é mandado É cheio de radar, hein, véi É, viado Vou subir aqui, ó Vou dar um clitor no vinho aqui Aí vai pegar aquela principal lá Puta que pariu E vai parar nela Ih, porra Peguei a saída aí Entrada errada, viado Pegou a entrada errada? Peguei, já Uou, mano Cadê o Lucas? Aqui, ó Tá de bicho, né Coloca um farol alto aí Pode jogar na cara dos pilantras Mostrou ele do meio pra mim Olha lá, essa ideia Quem? Uh, aquele menorzinho ali Do carro velho, hein Ah, mano Não mete confusão, não Fica quieto É, tio O coroa meteu na do John Nossa, véi Os pessoal não sabem dirigir, não, véi Calma aí Colocar só um prego Ah, né Aí, na moral Eu acho que eu fui burro Eu escolhi o carro mais fraquinho, eu acho, véi Não tem arrancada nenhuma de carro aqui Entre os três Mano, é só você fazer uma corrida E aí tu ganha outro Então o outro passou do farol Agora você não arrela é o filhado Vai, vai, vai Seleza, pô Os cara tá maluco Tá doido Tá muito doido Abriu Abriu Devagar, mano Vai, 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 mano Abriu aí o sinal Vambora Ah, pô O carro que é ali atrás Que, oi? Olha ali Caralho Tô vendo não, pô Deu lado aqui, ó Caralho, mano Essa porra é uma Lamborghini Que porra é essa? A Lamborghini, cara Caralho Calma aí Que eu vou pagar de doido Parar aqui, ó Caralho E aí, menor E aí, parça Caralho, ela não coroa, viado E aí, coroa Tá doidão, hein, meu irmão Caralho Só a grana, hein, ô parceiro Só a grana, hein Nunca vi um carro, não, parceiro Já vi Quero ver se corre Chega aí Entra no carro aí Vamos ver Esse cara tá tirando onda já, velho Pode chegar então? Vambora 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 Cadê, cadê Vambora pegar uma reta aqui nessa porra Vamos dar o contorno lá E pegar essa reta de volta aqui É aqui, velho Vira aí Aqui dentro aí, ó A esquerda, velho A esquerda não, pô Vão aqui, ó Vão aqui E vim de lá pra cá Na reta, pô Quero ver se esse coroa Quero ver se esse coroa É bom mesmo Aí, aí, mec Aí, mec Aí, mec A gente tem que Agora a gente tem que representar, hein, mano Que aí eu tô Tô me achando aqui Confiando na gente aí, hein, velho Partiu, cadê o coroa? Cadê? Coloca o coroa aí, velho Vai, coroa Cadê o coroa? Para aqui do nosso lado aqui, coroa E aí, coroa? Vai, meu irmão 3, 2, 1, vai Partiu, partiu, partiu Caralho, viado O coroa tá ficando pra trás de Lamborghini O coroa tá se fudendo, hein Caralho, viado Quebra aí, quebra aí, quebra aí Ai, caralho, bati Vira, 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 vira Ih, caralho, fudeu Ó, porra Caralho, mete o pé, mete o pé Mete o pé, mete o pé Mete o pé, PM, porra Caralho, atropelei alguém, viado Ai, porra Caralho, viado Mete o pé, mete o pé Caralho, mano Vai, 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 vai Ai, caralho Sem saída, porra Sem saída Caralho, fudeu, viado Fudeu, viado Vamo correr, vamo correr Vamo correr, vamo correr Caralho, caralho, fudeu Já era, já era, já era, já era Não corre não Parado aí, parado aí, meu irmão Vambora, desce todo mundo aí Desce todo mundo aí Calma aí, calma aí, patrão Calma aí, calma aí, calma aí, tio Calma aí, tio Calma aí, pô Não, pô, gente O 06, traz aqui pra cá Esse melhante aqui pra cá O 06, traz ele aí, por favor Bora, 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 bora Que palhaça dessa aqui, rapaz, hein Mora dessa aqui, vocês correndo Pra cima e pra baixo aqui de carro, rapaz, hein Bora, senhor Rapaz, a gente tava só A gente tava só dando um rolê Só na cidade só, pô Na cidade, rapaz Isso é hora, rapaz De ficar correndo pra cima e pra baixo Olha o carro desses caras Olha o carro desses caras na câmera, rapaz Foi curtinho, rapaz Só o carro de milionário É juventude, pô Juventude Juventude é assim mesmo, pô Traz pra cá Traz pra cá Esse velhante pra cá Fica bem Todo mundo aí, vem ali, ó Fica todo mundo junto aí, ó Não, isso aí é o coro Fica todo mundo aqui do lado desse carro branco aqui, ó Eu vou fazer o pichame de vocês aqui, ó Vem Relaxa, relaxa, relaxa Precisa apontar, mano Isso, fica aí, ó Ô, zero, meu Eu vou passar aqui pro... Eu vou passar aqui pro compor Aqui, ó, ocorrência Pega a notificação de todos eles aí A identificação, ok? Obrigado Vira pra cá Opa Qual é teu nome? Meu nome é TJ, pô Ô, Copom 5605 Eu tô aqui com uma ocorrência aqui Encontrei aqui três, quatro carros aqui Desmelhantes aqui Estava aqui correndo aqui na rodovia Ok? Que não vai solucir também aqui Copom 5605 Um guincho aqui, viu Pra levar todos os carros, ok? Meu nome é Lucas Copom desligo Rapaz O documento do carro A gente não tem não Esse coroa aí Eu não sei Porque eu não conheço o coroa, não É, nós três aqui a gente não tem não Que responsabilidade é essa, pô? É porque a gente pegou o carro emprestado, pô A gente pegou o carro emprestado Não corta não, não bate não Não bate não Fica aí pequenininho Fica pequenininho Qual a idade de vocês? Qual a idade de vocês? Meu, eu tenho 18 Doito, é? Doito, doito Dezoito, né? Quem tem 18? Ô, 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 06 Ô, ô, 06 Eu vou, ô, 06 Eu vou levar esses Eu vou levar esses três aqui pra delegacia E você fica na guarda aí do guincho Que vai levar todos os carros, ok? Caraca, não, pô O carro não é meu, não Não prende o carro, não, pô Ô, na moral O carro não é meu, não, pô Não interessa, rapaz Bora, entra aí no carro Todo mundo aí Meu carro tá em dia Meu carro tá em dia Eu tava no semáforo só Caraca, velho Ô, ô, não, na moral Só quero deixar claro que meu pai Ó, só quero deixar claro que meu pai é sargento do exército, hein, velho Se a gente fizer qualquer meia-dia, cês já sabem Sargento, pode ser sargento do que for, rapaz Vambora, entra logo aí Bora Ô, eu quero ver Fica de olho ver isso aí Que a viatura tá chegando aí O guincho pra levar os carros, ok? Vim logo, meu, da viatura, viada Porra, viada É foda, velho Encoste no carro Encoste no carro Rapaz, como é que pode vocês aí, rapaz? Mora, desce aqui Correm pra cima e pra baixo Vai que atropela a gente aí, rapaz Olha a responsabilidade Faz parte, pô É juventude, pô A gente pegou os carros emprestados Quisemos zoar na cidade aí, pô Caralho, mano A gente pegou os carros emprestados E fomos zoar, pô Só isso É, mas zoar sem documentação Sem nada, rapaz Irresponsabilidade de vocês Não, nem fazer o quê? Quando você tinha 18 anos Quando você tinha 18 anos Você não fazia nada de errado, não? Não, isso não vem ao caso Pera aí, pera aí Rabiçou, encostar aqui Que meu celular aqui tá tocando Pera aí, só um minutinho Só um minutinho Falou? Sim, sim, exatamente Exatamente, isso É duro Sim, sim Peguei aqui um dos meliantes, sim Era, esse carro mesmo Como assim liberar o cara, rapaz? Como é que eu vou liberar esses meninos, rapaz? Ele é filho de quem? Ô Copom, mas eu vou ter que levar os carros pro sagor então, viu? Tá ok Beleza Aí, viu, viado? Ô vocês aí, desce todo mundo do carro aí Desce todo mundo do carro aí, ó Caralho Falei, falei Tem que você aí mesmo que disse que tinha um pai sargento aí Quem foi que disse aí, rapaz? Eu Rapaz, tu tem muita sorte, viu, seu playboyzinho Tem muita sorte aí, viu? O copom acabou de passar aqui pra mim Que que eu ligou pra lá Dizendo que ficou sabendo aí da ocorrência Que era pra liberar vocês tudinho, viu? Ah, moleque Ah, moleque doido Ah, moleque doido O carro de vocês aí vai ficar todos apreendidos, entendeu? Então vocês depois vão ter que passar lá no Detran pra levar o carro, viu? Porra, velho, o foda é esse, velho Caralho Mas já é então, Samuel Jackson Já é Samuel Jackson Falou, Samuel Jackson Calma aí, meu senhor Ô, meu senhor, vem aqui, meu senhor O que foi, rapaz? Ok, vamos tomar impressão de ele pra passagem Ô, Mac, sai daí, mano Sai daí, velho Ô, porra Porra, velho Caralho, velho Viado, cadê o Lucas? Ô, Lucas, vou meter o pé que esse cara vai bater em nós também, viado Vamos meter o pé Caralho, doido Caralho, mano Deu um soco no Mac Vou ficar aqui atrás aqui, ó Vamos ficar aqui atrás aqui, ó Peraí Chega aí, Lucas Chega aí, Lucas Calma aí, mano Caralho, vamos ver Cadê ele, velho Ah, tá ali, ó Qual é, velho Ô, viado O cara me bateu, viado Porra, velho Você pagou de doido, mano Você pagou de doido O cara já ficou bolado Que teve que soltar a gente Aí vai ser pé de dinheiro De passagem pro cara ainda Dá vontade de Dá vontade de Eu te bater aqui agora, velho Cala a boca, velho Na moral Vambora Vamo a pé, velho Agora a gente tem que ir a pé Manda mensagem Manda mensagem pros caras aí, mano Manda mensagem pros caras aí Manda mensagem pro DK E pro Gabriel aí, pô Que a gente perdeu os carros Mas fala que a gente vai dar um jeito O que você vai falar? Fala que a gente vai dar um jeito Pode mandar mensagem Falando que a gente vai dar um jeito Que a gente vai buscar esses carros aí ainda, beleza? Beleza Deixa eu falar Quem é que é que é que é essa rua? Mano Ainda bem que o Detran é aqui perto, mano Quer dar uma parcada, não? É ali atrás desse prédio Não, não, não Agora não Não tem jeito, pô Agora eu tenho que falar com o meu pai Tenho que ver essas paradas, pô Agora só amanhã O Viatura tá passando por aí ainda, hein? É Mas demorou, velho Bom, galera Esse aqui foi mais um vídeo de jovem, mano Se você curtiu, deixa o like aí O canal da galera que participou Vai tá todinha aqui na descrição, beleza? Vamos dar uma passada lá Pra assistir o conteúdo dos caras Tamo junto, mano O Mac e o Lucas também gravaram pro canal dele Então se você quiser ver a visão dele do canal Vai tá aqui Lucão Gameplay e o Chefão Vai tá aqui embaixo aqui Beleza? Então é nóis Tamo junto, mano Até a próxima